Me seduz Com o brilho desse teu olhar Quero você Em que seja em uma noite Que faz ter virar Vou te amar Com a fúria de um vulcão É amor É desejo É febre da paixão Sei que não vou suportar Nessa distância E os momentos que passamos Eu não vou dizer que volte Somente te amo Vem Me faz viajar E realizar Meus desejos loucamente Meu amor Te quero tanto Eternamente Exigir Caminhar com a padrinha Caminhar com a padrinha Sei que não vou suportar Essa distância E os momentos que passamos Eu não vou dizer que volte Somente te amo Vem Vem Me faz viajar E realizar Meus desejos loucamente Meu amor Te quero tanto Eternamente Sei que não vou suportar Essa distância E os momentos que passamos Eu não vou dizer... Quero ter você toda hora em mim Quero te amar e teu corpo sentir Quero explodir inteira de emoção Pois é você o meu tesão Viajar a dois, no frenesi do amor Nada pra depois, eu quero teu sabor A doção do mel, do céu da minha boca De você em mim, que coisa louca Eu quero ser a mais amada por você Eu quero ser a tua fonte de desejos Eu quero ser o teu suspiro de prazer Depois do beijo Eu quero ser a mais amada por você O fogo que acende a tua chama Te matar amor E morrer de amor Na nossa cama Viajar a dois, no frenesi do amor Nada pra depois Eu quero teu sabor A doção do mel, do céu da minha boca Ter você em mim, que coisa louca Eu quero ser a mais amada por você Quero ser a tua fonte de desejos Eu quero ser o teu suspiro de prazer Depois do beijo Eu quero ser a mais amada por você O fogo que acende a tua chama Te matar amor E morrer de amor Na nossa cama Eu quero ser a mais amada por você Eu quero ser a mais amada por você Eu quero ser a tua fonte de desejos Eu quero ser o teu suspiro de prazer Depois do beijo Eu quero ser a mais amada por você O fogo que acende a tua chama Te matar amor E morrer de amor Na nossa cama Eu quero ser a mais amada por você Sabe? Eu preciso de você Aqui comigo Ter você assim distante é um castigo Preciso te ver Sabe, cada minuto que passa é uma tortura Sua ausência me sufoca, que loucura Preciso te ver Não custa nada tentar outra vez Reviver o amor que fez de nós Dois seres em um Você está sem mim, eu sem você A solidão só faz doer nós Volta pra mim, porque te amo Volta meu amor A vida sem você não faz sentido Volta meu amor A vida sem você não faz sentido Sabe, eu preciso de você aqui comigo Ter você assim distante é um castigo Não dá pra viver Não custa nada tentar outra vez Reviver o amor que fez de nós Dois seres em um Você está sem mim, eu sem você A solidão só faz doer nós Volta pra mim, porque te amo Volta meu amor Volta meu amor Volta meu amor A vida sem você não faz sentido Volta meu amor 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 Faz o que toda mulher deseja e sonha Que sorte a minha se encontrar Adoro esse corpo poder usar Abraços e beijos, amor a dois No desejo da paixão Corpo, alma e coração Como eu te amo Amor, você é a chama que incendeia a minha cama Eu vou te amar por toda a vida Amor, você é a chama que incendeia a minha cama Eu vou te amar por toda a vida Que sorte a minha te conhecer Que sorte a minha te pertencer Você é na cama, um furacão Você faz o que bem quer Faz o que toda mulher deseja e sonha Que sorte a minha te encontrar Adoro esse corpo poder usar Abraços e beijos, amor a dois No desejo da paixão Corpo, alma e coração Como eu te amo Amor, você é a chama que incendeia a minha cama Eu vou te amar por toda a vida Amor, você é a chama que incendeia a minha cama Eu vou te amar por toda a vida Amor, você é a chama que incendeia a minha cama Eu vou te amar por toda a vida Amor, você é a chama que incendeia a minha cama Amor, você é a chama que incendeia a minha cama Eu vou te amar por toda a vida Amor, você é a chama que incendeia a minha cama Você chegou E foi tomando conta do meu mundo Vivi mil emoções em um segundo Foi demais pra mim Vim me acostumando a esse novo amor Amor, amor Amor, e agora já nem sei quem sou É como uma droga que preciso pra viver É a minha vida dependência do meu ser Droga Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero Quero Preciso dele toda hora em mim Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero Quero Preciso dele toda hora em mim Cadê a minha computadora Você chegou E foi tomando conta do meu mundo Viver Viver mil emoções em um segundo Foi demais pra mim Foi demais pra mim Foi demais pra mim Se apossou Abriu todas as portas do meu corpo Me invadiu, usou, me feito louco Foi demais pra mim Foi demais pra mim Fui me acostumando a esse novo amor Amor, amor E agora já nem sei quem sou É como uma droga É como uma droga que preciso pra viver É a minha vida dependência do meu ser Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero Quero Preciso dele toda hora em mim Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero Quero Preciso dele toda hora em mim Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero Quero Preciso dele toda hora em mim Droga 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 A vida é nada sem você Meu amor Bem querer Como eu te amo Vida minha Eu penso em você a todo instante Tua presença se faz constante Eu não consigo viver mais sozinho A vida é nada sem você, meu amor vem querer Como eu te amo, vida minha Eu penso em você a todo instante, tua presença se faz constante Eu não consigo viver mais sozinho A solidão vive a zombar de mim A meu amor vem depressa e traz teu carinho Meu amor Teu amor é um remédio pro meu tédio Vamos reviver nossa paixão Meu amor Teu amor é um remédio pro meu tédio Vamos reviver nossa paixão Caviar com rapadura Caviar com rapadura A vida é nada sem você, meu amor vem querer Como eu te amo, vida minha Eu penso em você a todo instante, tua presença se faz constante Eu não consigo viver mais sozinho A solidão vive a zombar de mim A meu amor vem depressa e traz teu carinho Meu amor Teu amor é um remédio pro meu tédio Vamos reviver nossa paixão Meu amor Teu amor é um remédio pro meu tédio Vamos reviver nossa paixão Meu amor Teu amor é um remédio pro meu tédio Vamos reviver nossa paixão Teu amor é um remédio pro meu tédio Teu amor é um remédio pro meu tédio Vamos reviver nossa paixão Caviar com rapadura 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 Quem é a mulher que te ama Teu brinquedo na cama E você faz o que quer Quem é que te cobre de beijos Satisfaz teus desejos Do jeito que você quiser Quem é a mulher que te ama Teu brinquedo na cama E você faz o que quer Quem é que te cobre de beijos Satisfaz teus desejos Do jeito que você quiser Quem é meu bichinho vadio Do amante no cinho Que nunca te diz não Quem é tua ninfa, tua musa Quem é que você usa E chama de tesão Sou eu, sou eu A mulher da sua vida Sou eu, sou eu A mulher da sua vida Sou eu, sou eu A mulher da sua vida Sou eu, sou eu A mulher da sua vida Quem é a mulher que te ama Teu brinquedo na cama E você faz o que quer Quem é que te cobre de beijos E satisfaz teus desejos Do jeito que você quiser Quem é teu bichinho vadio Tu amante no cio Que nunca te diz não Quem é tu anipata musa Quem é que você usa E chama de tesão Sou eu, sou eu A mulher da sua vida Sou eu, sou eu A mulher da sua vida Sou eu, sou eu A mulher da sua vida Sou eu, sou eu A mulher da sua vida Sou eu, sou eu A mulher da sua vida Se não fosse esse homem Na minha vida Quem iria saciar Os meus desejos E fazer desfalecer Com tantos beijos Ai de mim Se não fosse esse corpo No meu corpo Seu suspiro ofegante Feito louco Suas mãos me percorrendo Pouco a pouco Ele faz o que bem quer de mim E eu adoro ser pura e amada Me mata de prazer Me faz adormecer realizada Esse homem É o homem Que toda mulher Em sonho chama Esse homem É o homem Que nasceu pra ser o rei Da minha cama Esse homem É o homem Que toda mulher Em sonho chama Esse homem É o homem Que nasceu pra ser o rei Da minha cama Que nasceu pra ser o rei 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 Ai de mim Se não fosse esse corpo No meu corpo Seu suspiro ofegante Feito louco Tuas mãos me percorrendo Roupa-fogo Ele faz o que bem quer de mim E eu adoro ser por ele amada Me mata de prazer Me faz adormecer, realizada Esse homem é o homem Que toda mulher em sonho chama Esse homem é o homem Que nasceu pra ser o rei da minha cama Esse homem é o homem Que toda mulher em sonho chama Esse homem é o homem Que nasceu pra ser o rei da minha cama Também é boa pra duro Preciso menina te ter do meu lado Pra gente fazer um carinho safado Não me deixe na solidão Preciso beijar tua boca pequena Acariciar tua pele morena Não me faça morrer de paixão Será que você é uma chance em me dar Que faça meu sonho se realizar Beijar tua boca, tocar tua mão Talvez ser o dono do teu coração Meu amor não me deixe aqui tão sozinho Sou homem sofrido, movido a carinho Olha Para aquele que chora, que sofre, que sempre te adora Que só fala em teu nome, só pensa em você toda hora E não pode deixar de te amar Pois não vai te esquecer Amor Coração tá chorando, pois quer sentir o teu calor Ele é puro de pedra, mas dessa vez se entregou Foi difícil ele se apaixonar, mas se apaixonou Preciso menina de ter do meu lado Pra gente fazer um carinho safado Não me deixe na solidão Preciso beijar tua boca pequena Acariciar tua pele morena Não me faça morrer de paixão Será que você é uma chance em me dar Que faça meu sonho se realizar Beijar tua boca, tocar tua mão Talvez ser o dono do teu coração O amor não me deixe aqui tão sozinho Sou homem sofrido, movido a carinho Olha Para aquele que chora, que sofre, que sempre te adora Que só fala em teu nome, só pensa em você toda hora E não pode deixar de te amar E não pode deixar de te amar, pois não vai te esquecer Amor Coração tá chorando, pois quer sentir o teu calor Ele é duro de pedra, mas dessa vez se entregou Foi difícil Foi difícil ele se apaixonar, mas se apaixonou Olha Para aquele que chora, que sofre, que sempre te adora Que só fala em teu nome, só pensa em você toda hora Olha E não pode deixar de te amar, pois não vai te esquecer Amor Coração tá chorando, pois quer sentir o teu calor Ele é duro de pedra, mas dessa vez se entregou Foi difícil ele se apaixonar, mas se apaixonou Você nem notou as lágrimas que derramei Você não percebeu o quanto eu chorei Agora você vem e me pede pra voltar Você chegou tarde, já tem outro em seu lugar Não vou negar que te amo E ainda sonho com você Mas a tua ausência me fez Aprender a viver sem você As palavras que você falou são tantas mentiras O sonho acabou e você se percebeu Mesmo chamando e sofrendo Mesmo ainda te querendo É preciso acabar de uma vez Esse meu sofrer Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Não vou negar Não vou negar que te amo Não vou negar que te amo Não vou negar que te amo E ainda sonho com você Ainda sonho com você Mas a tua ausência me fez Aprender a viver sem você As palavras que você As palavras que você falou As palavras que você falou são tantas mentiras O sonho com você O sonho acabou e 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 você Ainda te amo O sonho acabou e você Ainda te amo Ainda te amo É amor É amor É amor É amor sem fim Mais um dia sem te ter Dói demais meu coração Dói demais meu coração Vê se vem logo me ver Pra acabar com essa solidão Sinto falta de você E eu quero te dizer A esperança nunca vai morrer Pois sou louca por você É a causa desse meu tormento Ao te ver me encantei Nunca sairá do pensamento Nunca sairá do pensamento Com toda certeza Não te esquecerei Gosto de você Quero ter você Sonho com você Sonho com você Sonho com você Pertinho de mim Preciso de você Não quero te perder Porque eu quero te dar Nunca terá fim É amor É amor É amor É amor É amor É amor sem fim Só serei feliz Se tiver você pra conferir É amor É amor É amor É amor É amor É amor sem fim Só serei feliz Se tiver você perto de mim Mas um dia sem te ter Dói demais meu coração E se vem logo me ver Pra acabar com essa solidão Sinto falta de você E eu quero te dizer A esperança nunca vai morrer Pois sou louca por você É a causa desse meu tormento Ao te ver me encantei Nunca sairá do pensamento Com toda certeza Não te esquecerei Gosto de você 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 Só serei feliz assim, se tiver você pra conferir. É amor, é amor, é amor sem fim. Só serei feliz, se tiver você perto de mim. É amor, é amor, é amor sem fim. Só serei feliz assim, se tiver você pra conferir. É amor, é amor, é amor sem fim. É amor, é amor, é amor, é amor. Vem pra mim aqui, ali, de lá, de cá, apaixonado estou. Vem comigo agora, ora, tempo, momento. Quero te amar, adoro estar pertinho de você, amor. Adoro ouvir a tua linda voz. Sentir o teu prazer, sentir tua paixão, está repleto de amor, meu coração. Sentir o teu prazer, sentir tua paixão, está repleto de amor, meu coração. Caviar com rapadura. Caviar com rapadura. Vem pra mim aqui, ali, de lá, de cá, apaixonado estou. Vem comigo agora, ora, ora, tempo, momento. Quero te amar, adoro estar pertinho de você, amor. Adoro ouvir a tua linda voz, sentir o teu prazer, sentir tua paixão, está repleto de amor, meu coração. Sentir o teu prazer, sentir tua paixão, está repleto de amor, meu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Acenda a chama do meu coração, amor, amor, amor Caminha com a pardura Esse amor invadiu meu coração Dói demais a dor de uma separação Quero tanto estar junto com você Desse jeito não dá pra te esquecer Foi bonito os momentos que passamos Ao teu lado, sempre juntos nos amamos Eu te quero como ninguém mais te quis Amor, 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 amor Me leva nos meus braços com você Amor, esse assunto eu volto pra viver Amor, eu quero teu carinho Vem me aquecer, amor Amor, amor Me leva nos meus braços com você Amor, esse assunto eu volto Vem me aquecer, amor Acenda a chama do meu coração, amor, amor Amor, 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 amor Me leva nos meus braços com você Amor, esse assunto eu volto pra viver Amor, eu quero teu carinho Vem me aquecer, amor Amor, 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 amor Me leva nos meus braços com você Amor Amor Amor, meu coração, amor, amor Ilumina meu sorriso Meu sol, meu paraíso O amor que eu preciso É você É você És o sonho mais bonito A linha do infinito O sonho que eu buscava E nunca encontrava Você é Você é A última palavra em fazer amor Primeiro a descobrir os meus segredos E me fazer gemer Sem sentido Então me abraça, me veja, me ama Deixa eu sentir teu corpo em mim Na nossa cama E cada dia nosso amor se complementa E aumenta mais e mais Então me abraça, me veja e me ama Deixa eu sentir teu corpo em mim Na nossa cama E cada dia nosso amor se complementa E aumenta mais e mais Ilumina meu sorriso Meu sol, meu paraíso O amor que eu preciso É você És o sonho mais bonito A linha do infinito O sonho que eu buscava E nunca encontrava Você é A última palavra em fazer amor Primeiro a descobrir os meus segredos E me fazer gemer E me fazer gemer Sem sentido Então me abraça, me veja, me ama Deixa eu sentir teu corpo em mim Na nossa cama E cada dia nosso amor se complementa E aumenta mais e mais Então me abraça, me veja, me veja e me ama Deixa eu sentir teu corpo em mim Na nossa cama E cada dia nosso amor se complementa Por muitas vezes eu tentei te conquistar Por tantas vezes procurei te encantar Te quero Dói demais essa paixão Te amo E pra você quero entregar meu coração Que vive sozinho Sem poder estar Ao lado de quem quero Ao lado de quem quero para amar Colar o teu corpo Em meu corpo Fazer amor contigo Sentir você em mim Beijar a tua boca E sugar o teu sabor Não faz mais sentido Preciso te ter Preciso te ter Pra viver Olha o que você faz comigo Tento mas não sei te esquecer Preciso te encontrar E dizer-te que nasci só pra te amar Caviar com rapadura Caviar com rapadura Por muitas vezes eu tentei te conquistar Por tantas vezes procurei te encantar Te quero Dói demais essa paixão Te amo E pra você quero entregar meu coração Que vive sozinho Sem poder estar Ao lado de quem quero para amar Ao lado de quem quero para amar Colar o teu corpo Em meu corpo Fazer amor contigo Sentir você em mim Beijar a tua boca E sugar o teu sabor Não faz mais sentido Secre o teu corpo Preciso te ter Preciso te ter Preciso te ter Pra viver Olha o que você faz Preciso te ter Preciso te ter тру-te pra viver Só pra te amar Teu olhar, a esse teu olhar Quando me olhas e fico louca pra te amar E pra fazer amor a esse teu calor E me aquece quando eu quero Nas noites de inverno O teu amor me deixa alucinada de prazer Quero em você Eu te amo Você é o ar que eu respiro Você é tudo que eu preciso pra sobreviver Amor Me faz sentir no corpo uma sensação Me faz gemer, me enche de tensão Eu quero ser amada por você Eu quero ser amada por você Você é o ar que eu respiro Você é o ar que eu respiro É tudo que eu preciso pra sobreviver Amor Me faz sentir no corpo uma sensação Me faz gemer, me enche de tensão Eu quero ser amada por você Eu quero ser amada por você Você é o ar que eu respiro Você é o ar que eu respiro Você é o ar que eu respiro Você é tudo que eu preciso pra sobreviver Amor Me faz sentir no topo uma sensação Me faz gemer, me enche de tesão Me bota no colo, me leva pra casa Estou carente de você Me diz que me ama, me joga na cama E deixa o resto acontecer Me bota no colo, me leva pra casa Estou carente de você Me diz que me ama, me joga na cama E deixa o resto acontecer Me beija amor, me faz amor Na mais pura essência do prazer Me informa na chama que é você Amor, amor Eu quero é viajar No teu sabor E ser amada por você Amor, amor Eu quero é viajar No teu sabor E ser amada por você Me bota no colo, me leva pra casa Estou carente de você Me diz que me ama, me joga na cama E deixa o resto acontecer E deixa o resto acontecer Me beija amor, me faz amor Na mais pura essência do prazer Me inflama na chama Me inflama na chama Na chama que é você Amor, amor Amor, amor Eu quero é viajar No teu sabor E ser amada por você Amor, amor Eu quero é viajar No teu sabor E ser amada por você Amor, amor Eu quero é viajar Eu quero é viajar No teu sabor E ser amada por você Amor, amor Eu quero é viajar No teu sabor E ser amada por você A ver был Amor Eu quero é viajar Doce paixão, doce paixão Meu coração, meu coração O ar que eu respiro é você ver Me usa, me explode de prazer Me ama mais, me ama mais Eu quero mais, eu quero mais Só você sabe o segredo É a forma de fazer amor comigo A minha comida é você Uma delícia Só você sabe o sabor Só você tem a malícia Graçanha e me dá tensão É tão gostoso É tão bom fazer amor Com quem se ama Um sonho Me ama mais Me ama mais Eu quero mais Eu quero mais Só você sabe o segredo É a forma de fazer amor comigo Ah, minha comida é você Uma delícia Só você sabe o sabor Só você tem a malícia Que a sonha E a sonha imita tesão É tão gostoso É tão bom fazer amor Com quem se ama Um sonho Eu quero mais E a serão É a forma de fazer amor É a forma de fazer amor A minha comida é você A minha comida é você Uma delícia Só você sabe o sabor Só você tem a malícia E a sonha imita a tesão É tão gostoso É tão bom fazer amor com quem se ama Um sonho A minha comida é você Uma delícia Só você sabe o sabor Lá vem o trem Vem chegando na estação Olha em meio a multidão E não vejo meu bem Lá vem o trem Eu aqui na estação Com o coração na mão E só ela não vê Prometeu Prometeu Que deveria pra me buscar Me levaria pra algum lugar Pra vivermos juntinhos Esqueceu Que o amor não se trata assim Olha só o... Ficaram espinhos Oh meu amor É triste a sol De novo na estação Oh meu amor É triste a solidão Te espero amanhã De novo na estação Lá vem o trem Vem chegando na estação Vem chegando na estação Olha em meio a multidão E não vejo E não vejo meu bem Lá vem o trem Eu aqui na estação Com o coração na mão E só ela não vê Prometeu 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 Que deveria pra me buscar Me levaria pra algum lugar Pra vivermos juntinhos Esqueceu Que o amor não se trata assim Olha só o nosso jardim Só ficaram espinhos Oh meu amor É triste a solidão Te espero amanhã De novo na estação Oh meu amor É triste a solidão Te espero amanhã De novo na estação Oh meu amor É triste a solidão Te espero amanhã De novo na estação Oh meu amor É triste a solidão Te espero amanhã De novo na estação Oh meu amor, é triste a solidão Te espero amanhã, de novo na estação Oh meu amor, é triste a solidão Te espero amanhã, de novo na estação O amor, o amor, é triste, é solidão Espero o amor